Uma estudante de 18 anos morre após desmaiar durante a relação sexual com o seu marido na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. É isso aí, galera. Uma estudante, depois de ter se relacionado sexualmente com o seu marido, desmaiou do nada e veio a óbito. E agora eu vou contar essa história pra vocês aí. E se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostar, aperta o sininho pra receber notificação com novos vídeos. Bora pro vídeo! Uma estudante chamada Vitória Costa de Castro, de 18 anos, morreu dentro da casa em São Vicente, no litoral de São Paulo, na quinta-feira, dia 18. De acordo com o marido da vítima, de 19 anos, a jovem teria desmaiado durante uma relação sexual. Conforme o relato do homem, a polícia, após ter uma relação sexual com a esposa no quarto, ele foi para o banheiro e tomou um banho, chamou a jovem e ainda de acordo com o depoimento dele, quando os dois estavam em uma nova relação sexual, ela deu um suspiro e desmaiou. O marido também relatou que o serviço de atendimento, o SAMU, foi acionado assim que Vitória passou mal, porém a morte dela foi constatada ainda na residência. Quando a polícia militar chegou no local, só o pai da vítima que estava lá. Ele contou às autoridades que o gênero ligou pedindo ajuda, informando que a estudante havia desmaiado no banheiro. Conforme a polícia seguiu, o pai da jovem informou ainda que a filha havia sido mãe recentemente e que o neto tem apenas dois meses de vida. Ele também relatou que a estudante não fumava, não bebia e não usava drogas. Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde, informou que o SAMU atestou o óbito, mas não a causa da morte, alegando ainda que a vítima não aparentava marcas de agressão. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia, sede de São Vicente, e encaminhada ao segundo DP do município, onde será investigado. As investigações aguardam o resultado de exames periciais no local e no corpo de Vitória. Então fica aí mais um mistério aí, né? Não se sabe por que essa garota veio a óbito, com 19 anos de idade. Segundo aqui o título da reportagem, ela tem 18, mas no decorrer da reportagem fala que ela tem 19, tá certo? Então fica essa dúvida aí, o que será que aconteceu com a menina? Eu já vi casos aí, histórias de pessoas que foram ter relação sexual após um jantar, por exemplo, que morreram de congestão, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela não apresentava nenhuma marca de agressão física, né? Então não tem como suspeitar do marido, nada. Então não tem nada provável. Então vai aguardar a investigação para fazer uma perícia no corpo dela, para ver o que aconteceu. Tá certo? Então fica esse mistério aí para vocês. Mais uma história aí real que aconteceu agora, recentemente. Deixa esse like no vídeo. Aperta o sininho para receber notificações com novos vídeos. E se inscreve no canal aí para me dar uma força. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.